No terceiro episódio do especial Nossa Voz, nós vamos conhecer a história de Carla Buker, uma cantora e professora de teatro de 40 anos que tem em sua trajetória, mostrou que ser mulher é resistência. Eu sempre me identifiquei como uma menina, como uma mulher, né, desde os meus seis anos de idade, quando eu iniciei o gosto e o amor pela música. Então, desde então, eu sempre me reconheci como mulher. A minha transição começou aos 33, né, aos 33 anos, praticamente sete anos atrás. Então, desde lá, eu comecei a fazer toda a mudança hormonal e aí, de acordo com isso, o corpo mudando, né, o psicológico também sofre muita alteração. Então, desde os 33 anos que eu comecei essa mudança. Foi muito libertador, né, muito libertador, porque você sentir, né, de fato, e tanto interiormente agora falando, né, que você é uma mulher e você, todo físico, né, se transformar também junto com isso, é muito, além do libertador, é apaixonante, assim. É como se você tivesse vontade de ficar olhando pra você o tempo inteiro, né, como se você tivesse se libertado de algo que você nunca foi. Eu acho que a palavra mais apropriada é sobrevivência, né. A gente sai de casa sabendo o que tá saindo, mas você não sabe se volta, né. Você também pode sair com esse pensamento, né, porque o mundo tá violento. Mas é como se você multiplicasse pra mim dez vezes mais, né. Então, por causa de quê? Por causa do preconceito, né, por causa da intolerância, da transfobia. As dificuldades são grandes, mas a gente acaba passando por elas, né, de uma maneira como eu sempre costumo dizer. Mata-se um leão por dia, né, a gente mata dez. Se eu pudesse dividir o meu diploma com todas as outras trans, né, eu dividiria. Porque eu sei que eu precisei me camuflar, né, me esconder, pra que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Essa é a verdade. Oito de massa, ele representa isso mesmo, né, resistência. A gente precisa resistir. Eu espero da sociedade respeito, né. Eu acho que nós, mulheres, precisamos ser respeitadas, né, como qualquer outro ser humano, né. O homem também precisa, o homem, de uma maneira geral, também precisa. Então, o que está faltando hoje é respeito. Então, a gente precisa respeitar. A mulher vai usar saia, ok. Vai usar calça, ok. Tem peito, ok. Não tem, ok. Então, mulher, né, no meu ponto de vista, é sentir-se mulher, né, ver-se como mulher. Então, eu estou aqui pra dizer que rompi estereótipos por ser a mulher que eu sou. É ter força. Ser mulher é essa resistência, é essa luta. E, ao mesmo tempo, ser flor, né, porque a flor é uma coisa muito sensível. E a gente tem isso, né. Então, é ser força e ser flor. E a gente tem isso, né, porque a flor é uma coisa muito sensível.